Oi, eu sou o Cláudio Caramelo, Campeonato Goiano 2014 IFBB Muscular Development Brasil Dai Oliveira, tenho que baixar? Não, vou baixar não, vou não Dai, olha só, eu lembro de você em outra federação, coxa gigantesca Ah, eu não me classifiquei, porque... Agora... Woman's Physique, como é que tá? Você acha que encontrou a categoria que você precisava? Ou ainda, dentro do teu shape, monstruoso na parte de baixo, tem muita coisa pra ser feita? Conta pra mim Muita coisa pra ser feita, muita E o que? Bom, a gente, a nossa estratégia agora é afinar ainda mais a perna A perna ainda é muito grande, o vasto muito pra fora Então a tendência é ficar mais em ir mesmo, muito sofrimento Ô, obrigado atleta, botei um monte de coisa ali e o cara ainda pulou, valeu Mas vamos continuar Isso, então a nossa estratégia é afinar o quanto for possível Pra gente tentar chegar mais próximo do padrão Já afinou muito, muito Campeonato Goiano, você é de Minas, tá filiada no Goiás Prefere competir aqui, é uma questão pessoal Daqui, brasileiro primeira fase São Paulo Depois do brasileiro, se conseguir passar, se conseguir ajeitar mais ainda esse shape Que aí é onde? Se conseguir, vou em tudo Tudo que tiver Esse ano eu quero subir em tudo Tudo Fiquei um ano parado, me preparando pra esse momento Porque eu falei, o ano que vem eu vou subir em tudo Porque a tentativa é essa Quanto mais dieta eu fizer, quanto mais meu físico sofrer A tentativa é de afinar mais, então eu tenho que manter dieta o ano todo Vou ficar em dieta o ano todo e subir em tudo Tá Caramba, meu objeto o ano todo Bom, daí olha só Quem vem te preparando E o que que você e ele estão traçando agora Fala assim, não Caramelo O que realmente falta agora pra mim É tal coisa Fora a perna, você acha que tem que melhorar alguma coisa no teu shape? E quem é que tá te preparando? Pra assustar, porque eu sei quem é Sim, na verdade já fazem dois anos que eu estou com o Júlio Balestrin Muito meu amigo, muito querido A gente faz um trabalho, tá dando muito certo E a gente já mudou muito o meu shape E a tentativa agora é mudar de novo Tem que encaixar, gosto de competir Enfim, nós queremos fazer esse trabalho mesmo De afinar Vou, se eu ganhar a classificação Vou para os internacionais É a ideia, é essa E no shape Eu acho que ainda falta bastante Viu, não é só a perna não Meu braço ainda é bastante grande Pra categoria Porque eu sou muito curta Então um centímetro que aumenta no meu corpo Gente, eu tenho 1,51m Vocês não estão entendendo, é muito pouco É muito pouco Então um centímetro que aumenta num braço, numa perna Parece que tá enorme Então eu tenho que sofrer bastante mesmo Pra afinar tudo isso Minhas costas ainda são bastante encaroçadas Então ainda tem que perder bastante musculatura nas costas E a expectativa é essa daí Afinal, quanto possível Quem é a sua inspiração nessa categoria? Quem é a mulher internacionalmente? Você fala, essa tem o shape que eu queria ter Sem sombra de dúvida E graças a Deus já tive a oportunidade de falar isso pra ela pessoalmente É a Juliana Malacarne Ela é minha inspiração É, então assim, nossa, a gente já se falou Exatamente A gente trocou muitas ideias já E inclusive, tô no caminho Acho que eu tô no caminho, sim Bom, o Júlio te prepara Vamos afinar Vamos competir tudo o que tiver Quem tá te apoiando? Quem são seus patrocinadores? Tem academia? Tem marca de suplemento? Tem loja? Quem tá te apoiando? Ou é só o marido que tá te apoiando Que tá em todas com você? Então, na verdade Eu tenho academia que eu treino Que é o de fitness em Uberlândia Eu treino lá Eles me cedem academia Me dão muito apoio Graças a Deus Mas por enquanto é isso mesmo Falta, viu Kleber? Falta Porque é muito difícil É uma categoria muito difícil Eu tô em mudança de shape Então eu preciso realmente De um suporte melhor A minha expectativa é competir Em campeonatos internacionais Então assim Eu gasto muito grande Com tudo Principalmente mulher A gente gasta com biquíni A gente gasta com cabelo A gente gasta com unha A gente gasta com tudo Tudo é gasto É muito caro É muito caro mesmo Principalmente quando se está mudando de padrão Quando você está no padrão Você simplesmente segue Aquilo que você tem que seguir Quando você não está no padrão Você tem que recorrer a várias alternativas E querendo ou não Todas as alternativas que você vai Você tem um gasto Tudo é grana Né? Dai, olha só Quem está te assistindo agora aqui Te acha aonde? Instagram? Facebook? Dá os seus endereços aqui Para a galera começar a te acompanhar E ver todo esse trabalho que você vai fazendo As fotos, os campeonatos Os seus treinamentos Manda aí para o pessoal Sim, então No Facebook vocês podem me encontrar Como Diana Oliveira O nome está completo Porque ele não aceita colocar Dai, né? Tem Y É D-A-Y-A-N-A Diana Oliveira No Facebook No Instagram Está Dai Oliveira Realmente como todo mundo me conhece Underline personal Isso é bom Quer mandar um beijo para alguém especial? Um beijo para minha família Que sempre me apoiou Um beijo para o meu técnico Júlio Eu adoro aquele cara Ele é tudo Meu ídolo Muito bom Eu gostei também Nossa, é muita gente boa E um beijo também para o meu namorado Um beijo para todos os meus amigos Que me apoiaram E para o pessoal da Old Fittings Do Alexandre Que me apoiou, né? Graças a Deus E estou muito feliz De estar aqui hoje Cleber Caramelo Campeonato Goiano 2014 E FBB Muscular Development Brasil Dai Oliveira Beijo a todos Beijo, galera Tchau E aí Tchau E aí Tchau E aí Tchau Tchau E aí O que é o que é o que é?